Olá pessoal a promoção ainda tá valendo em vocês vão vir aqui nesse vídeo o prêmio para inscritos vão fazer um comentário para participar muito fácil você vem aqui colocou salve comentou já tá valendo tem que ser escrito o canal também e aí eu vou fazer o sorteio já falei para vocês dia 26 tem um sorteio tá aqui as regras dia 26 do 2 vou fazer o sorteio tem as regras explicando a gente tá com 3.870 inscritos então provavelmente a gente vai sortear três prêmios se chegar 4 mil inscritos vou sortear quatro prêmios cinco inscritos ou seja quantos mais se ele tiver mais para mim gente sorteia então tá valendo não se esqueçam vão lá se inscrevam para participar Beleza é isso sim pessoal de novo um blast pessoal eu gosto muito de jogar esse mod muito 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 eu falo muito normal mas eu gosto muito desse mod então aí eu vou gravando então postando para vocês até o dia que vocês falarem que não gosta tanto aí eu paro de postar um pouco mas é porque é muito interessante para quem quer aprender fazer pvp mesmo se que é o mais próximo que a gente vai ter resumindo aqui enquanto tá procurando a gente tem a cresce ele como lead opa nem deu tempo de falar em eu acho que 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 ela vai trocar agora eu acho que eu acho que ele sempre troca eu poderia colocar a a chernia sai já começar eu vou fazer isso eu acho que ele vai trocar e eu ganho um safe aqui se ele não trocar melhor ainda aí ó melhor ainda não ter trocado porque porque eu ganhei uma cura vou dar o gelmancer aqui eu não sei se ele tem cobertura para mim nossa eu tô gritando porque o meu fone tá muito alto olha tem genessete o que eu não entendi na real será que ele veio por causa do flash canon não causa do x-scissor tá não deu dano eu vou eu vou dar outro gelmancer eu vou aproveitar então ele poderia ser red mas pelo que eu vi ele não é ele tá tentando dar gunshot também tá acertou caracas mano eu nem vi isso acontecendo tá peraí peraí que perdemos o controle que isso olha que bug louco tá vamo vamo aqui que a gente cometeu caquinha hein vacilamos ali caracas mano pois ou não olha mano esse genessete tá absurdo hein eu poderia simplesmente dar o art fake mas eu vou tentar dar o rock polish aqui porque uai é ele não tinha tanta coisa né na verdade o genessete era tudo que ele tinha caracas mano mas o genessete matou o chern eu nem vi ele matando o chernas mano eu pensei que ele tinha arrancado pouco da primeira vez na segunda vez ele deu tipo bem que gunshot ataque físico e o genessete só tinha defesa mágica então faz muito sentido o que aconteceu então como eu tava explicando eu tô usando ela como lead porque ela tem leetseed tem heavy slam também dependendo do pokémon não vai dar pra me falar direito qual que é meu time cara chai minha é meio brock mas eu acho que eu não tenho stealth rock nesse time realmente eu não tenho eu vou tentar dar toxic apenas eu acho que ele já troca agora eu acho que ele troca e ele não vai querer levar toxic não é possível mano não trocou cara ele não trocou eu vou dar gelmancer mesmo assim o que pode acontecer é ela não thunderbolt ela dá o toxic a mas o negócio ali dá muito dano né esse cara tô pegando um time bem anti bem anti shernas né deu protect ela queria apenas se curar eu vou fazer assim eu vou dar o sword dance Já sou mais rápido que ela, então já posso atacar A próxima vez Cara, como eu tenho cura Eu acho que eu posso dar um rock polish aqui Ela não deu toxi ainda Agora se ela der, aí já é um problema Será que eu mato? No sol, mais dois Talvez mata, vamos ver Podia matar, né Matou Ótimo Não, porque com esse litseid aqui eu acho que a gente aguenta Três turnos O problema é que ele já usou um turno Eu acho que esse cara vai dar toxi também Pelo jeito que esse time desse cara Tá se comportando, eu acho que isso é um time stall Pois pra dormir Sério? Ai meu Deus Vamos tentar dar um sword dance aqui Ele vai dar o e-winch Vai dar o e-winch Exato Vou fazer assim Vou pôr a minha crescelia Ele é sword dance Então tudo indica que esse cara vai ter Aquele ataquezinho pra Tá Tá, eu posso dar momblash aqui Ó, momblash Thunderbolt Nada a ver momblash Tá, ele é brave bird Entendi Ok Acho que eu tampo um Um ataque É, eu preciso acordar o Grawdon Realmente eu preciso acordar o Grawdon Vamos tentar aqui Ó, acordei E eu acho que eu bato primeiro Inclusive Vou dar firepush apenas Aí ó Que aí eu já mato mais um Boa Entrou o Cosmo Eu acho que ele vai querer me dar toxic A cara desse cara ser stall Vamos ver se é isso mesmo É Ele é stall de fato Eu vou Dar um lead seed Ai, errou né Fela da mãe Cara, aquele nosso Que ele acertou lá Foi very bad Viu Vou tentar O Grawdon Aqui de novo Que eu preciso realmente Buffar Boa Ele não vai me matar em um hit só Jamais Aqui eu posso dar sword dance safe Só se ele tiver o Earthquake Mas eu não acredito que o Earthquake dele me mata não Ele deu back up Ok Eu acho que eu posso dar mais um sword dance Que aí eu mato ele Mesmo ele estando mais dois Se eu botar mais quatro Eu acho, né Vamos ver Agora eu acho que morre Acho que morre Que a gente arrancou tudo aquilo É, se ele tiver Eu não sei o que ele tinha pra atacar Mas talvez se ele tivesse atacado Teria sido melhor É, agora você não tanca não, mano Apesar de que ele pode Ah, errou a hipnose Cara, eu não acredito que esse cara Fez o time dele A base de hipnose Não faz o menor sentido pra mim isso, mano Lead seed errou também Ah, agora você tá sendo punido, né Cês viu que ele entrou e acertou um hipnose de primeira no Groudon 60%, tá? Agora ele não tá acertando nada E por fim o Abisol É isso aí Boa Boa, boa, boa Sete, vamos pro oitavo Ah, então Como é que eu tava dizendo Lead seed aqui Aqui a gente tá usando É... Nossa Deu branco, mano No nome do item Pera aí Vou ter que conferir Aqui, ó Aqui a gente tá usando mental É, Power Herb Nossa, falei errado Ó, aqui Deixa eu procurar de novo, ó Aqui a gente usa Lead seed Aqui tem Power Herb Que é pra gente conseguir Buffar em um turno só Ah... Eu vou dar Lead seed nesse Garchomp Ah... Ele vai sujar o campo apenas Com certeza ele vai sair, então Eu poderia entrar de Chernians, né? Ele pode dar o Earthquake Mas o Chernians ele explode mais fácil Eu vou tentar Chernians mesmo Vamos ver o que que ele vai pôr É, eu não... Não foi uma escolha feliz da minha parte Bem que eu tô com... Geomancer é rápido, né? Talvez um Moonblast eu mato ele em um só Vamos ver Se eu tankar um ataque Aí, eu sou mais rápido Mas se eu não tankar Não tem problema Porque eu posso entrar de Grawdon também E acredito que o Grawdon tanca Vamos ver Nossa Ah, tá bom Tanquei O importante é isso Se curou ali Mas eu acho que ele vai trocar É, eu não sei por que que ele Trocou, não Não fez muito sentido pra mim Mas tudo bem Eu tenho o PC Shock Aqui Vou usar com certeza Vamos ver Que tanto que vai arrancar Quase matou Ah, é o mais um Eu acho que já mata É mais um Eu acho que já mata Pode ser que ele use a Protect Pra ganhar um pouco de HP E tentar farmar Mas não sei se vai valer a pena não Porque ele ficou aqui Eu acho que mata Se não mata Ele vai ficar com tipo 5% da HP E pelo que eu tô vendo Ele tá baseando o time dele nisso aí Ele não vai querer ficar pra ver Ela vai dar a Flash Cannon Eu Cara Eu vou entrar de Grawlton Porque eu tô com medo Dela Upar muito o ataque E depois ficar ruim pra mim Aí ó Falei que ela ia dar Flash Cannon Isso é porque ela deu o Critical Então é que eu dou Sword Dance apenas Porque aí se entrar Algum bichinho Por exemplo Garchomp Talvez eu tanque um ataque Ele de fato Entrou com Garchomp O ArtPake dá dano Eu acho que ele é mais rápido Vamos dar o ArtPake pra ver É o dele é Step É ainda bem que eu não tentei buffar Só eu ia me dar mal É eu vou bater primeiro Com certeza eu vou matar O problema é o próximo né Será que vai trocar de novo? Não Não trocou não É a gente vai ficar bem no Head É agora o ruim é Speed né Muito lento Precisava me curar muito E pior que com o Stealth Rock Que ele setou Eu nem posso ficar trocando assim Acho que o Marshaddon bate primeiro Vou dar Fire Punch mesmo assim Spectral Chief Ah mano A gente tá muito em apuros A gente tá muito em apuros mesmo Não tem como ser pior Tentar dar um Brave Bird aqui Eu acho que essa a gente não ganha não Eu olhei Tancou muito pouco Dá Falso Sweep apenas Perdemos o Head Card E a Shernaz tá muito fraca Pra poder conseguir se buffar Contra alguma coisa É dois turnos ainda Que ela vai ter que aguentar Brave Bird Talvez Bom que eles não erram Os ataques de jeito nenhum Né mano Ai a gente tá ferrado Tamo ferrado mano É isso Não tem como Ele vai entrar com a Blaze Com certeza Tentar dar hipnose Pra ver se pega né Pegou Nossa Coisa boa É Vou dar Pacific Eu acho que ela morre Vamos ver se pega outro Pegou Dois seguido Nossa Se eu tivesse colocado Neste plot Dá Dark Pulse Que dá Stab Porque o Pacific Não arrancou nada Cara Que falta Que fez o Neste plot Nossa A Magerna Resiste a tudo Que eu tenho Tudo Vou colocar Mega Celestino Aqui Não tem como Ancou bem pouco Na real Vou dar Split Seat Entrou O Anforos Ele não tem mais a cura né Eu posso fazer o seguinte Posso dar um Toxic E aí Depois Vou dar um Lit Seed Ele vai trocar Vou dar Toxic De novo Acho que a Barry dele É exclusivamente Para Toxic É Mas agora já era Também né Bliss Você não vai conseguir Me tancar não Dá Heavy Slam Vai Não sei se você está Tentando cansar Minha Minha Celestila É Deu Comeback Agora Vou dar Toxic De novo Acho que esse aqui Não tinha pegado Toxic Ainda né Tá Eu vou dar Lit Seed Depois eu dou um Protect Porque Eu acho que eu vou Sobreviver É aí ó Mais um tantinho Que eu vou curar ali ó Aí eu dou um Protect Agora Apesar de que eu acho Que ele vai tirar Não, não tirou não Eu vou curar Praticamente tudo agora Dá pra tancar Vamos arriscar Outro Protect É 50% Se der certo Falhou Nossa mano Morremos Não creio Tá Eu vou tentar Buffar a Xernas Porque realmente Eu vou precisar Se bem que tem um turno Ele tem Marshedon E eu acho que ele vai Entrar de Marshedon Eu vou tentar Bom Blast Vai Que se for o Marshedon É a Maguerna Cara Eu não vou conseguir Matar essa Maguerna De jeito nenhum Eu tenho Cosmo Aqui né Tem um Darkrai também Mas eu vou pôr o Cosmo Ok Vamos fazer assim Eu vou dar apenas Um Calmite Mas eu acho que ele vai Entrar com Ih cara Ele vai entrar em Marshedon Eu esqueci mano Eu tô esquecendo Ah ele entrou de Blizz Blizz é essa que tá Poisonada na verdade Não sei se eu tô afim De levar Poison nele Não hein Nossa Não acredito Que eu fiquei Na frente dele Não Ainda tentei Dar Shadow Ball Além de eu ficar Na frente do cara Ainda dei um ataque Que não dava dano Meu Deus mano O que que eu fiz Da minha vida Ah entendi Por que que ela Tava daquele jeito Ela pode escurar Vamos tentar dar Um Geomancer aqui Vamos ver se vai pegar Ela errou o Toxic Isso é bom Mais ou menos né É agora eu fiquei Toxic aí Eu não vou conseguir Fazer nada Ai Very bad Pessoal Olha ele acertou Os dois Protect Que eu precisava Hum A gente tá ferrado Não tem como ganhar Desse time Esse time Cara Eu errei Na hora de escolher As magias Eu errei Na hora de escolher As magias E acabei pegando É O Darkrai No lugar De Slud Aqui ó Tinha que ter colocado Neste plot Uma hora dessa Eu mataria esse cara E foi o que eu não fiz Aí agora a gente Tá na merda Aqui Olha lá Eu não dou dano Nele Porque A defesa dele É absurda A defesa dele É absurda Pelo menos A gente tá conseguindo Deixar ele dormir O que já é Muita coisa Vou dar o Pacific Porque eu realmente Preciso pegar o Marshedon dele Mas não tá vindo O Marshedon Não tá vindo E eu tenho que pegar ele No Predity Porque depois vai ser Very bad Pra mim Vamos tentar mais um Slip Tem que a gente Atertou todos Até agora né Comeback Entrou o Anfor Eu posso simplesmente Dar Dark Pulse Que eu acho que eu mato Eu também tô sem Stealth Rock Por isso que esse cara Tá entrando e saindo Esse Anfor Ele já era pra ter morrido Há muito tempo mano Ele sacrificou O Anfor Ele na verdade né Mas o Anfor Ele já tinha morrido Olha ali ó Esse aqui é o problema Pessoal ó Esse Marshedon aqui É o que eu tô com medo Aí ó Tá vendo Ele tem mais Speed Que eu E tem mais Defesa Também Ele deu Jump Kick Lá e já era Vamos ver se a gente Faz alguma coisa De Cosmo aqui Cosmo ele não Rancou nada Eu acho que ele vai Trocar pra Bliss Caraca A gente tá muito Ferrado mano Muito ferrado Calmite Não tanko muito Não tanko muito Cara Se ele quiser Ele pode entrar com a Bliss Aqui Vai melar meu esquema Eu acho que ele não vai fazer isso não Mas se ele fazer também Ele nem leva dano É safe pra ele Olha lá Ele não leva dano De mim desse jeito Err A gente tá ferrado E agora ela ganhou mais ataque Mano Achei um Se eu não tivesse errado Se eu não tivesse errado Com A minha build lá Inicialmente A gente ganharia desse cara Mas Dessa vez a gente Fez merda Por isso que é ruim Quando a gente faz Péssimas escolhas No início né O problema é o Marchedon que ele tem Cara Se não fosse Aí ó O Marchedon é mais rápido Do que eu Ele me acerta Aqui já era Pra isso Pra gente ganhar dele Só se ele errasse O ataque mano Não tem jeito Aí ó Ele sabe Ele sabe Que é só ele entrar E dar um hit mano Só ele entrar Aí pronto Acabou É mano Fez falta Fez falta Se eu tivesse um Neste plot Eu já tinha Buffado mais 6 Ali há muito tempo No No Marchedon No No Darkrai Aquelas vezes Que a gente pôs a blitz Pra dormir Que era só Pôr o sleep Normalmente é esse O combo que eu uso Aí na hora Eu cliquei em Em salvar sem querer E fiquei com a build Toda quebrada Esse sludge Pode ver que eu nem Tô usando Dá pra usar Contra um Sharnas Em algum momento Mas o Sharnas Vai tá buffado De Geomancer Então não vai nem Fazer diferença Ó Achou um time aqui Tudo indica Que é um time Stall Vou dar Vou dar Leet Seed Apenas Apesar de que Eu acho que ele vai Dar Stealth Rock Então Mega Pidgeot Ert Heavy Não sei se Não sei se Cara Eu acho que é uma boa Entrar de Sharnas Viu Ó Entrou o Cosmo Ali Será que ele é Tóxico Vamos ver Vou dar um Geomancer Pra ver Ah Deu pouco dano Deu pouco dano Acho que eu vou tentar Mais um Vamos ver Se eu ficar mais 4 Também é GG Mas pode ser também Uma minha perda Que ele pode colocar Alguma coisa Que tem resistência Ali e eu me ferro Aí ele errou Fire Blast É Eu não entendi A player dele não Comeback Mas agora Eu já voltei O buff Entrou a Lugia Ok Tem o Thunderbolt Vou usar É Steb A Steb Não é Só é duas vezes Né Steb Meu mesmo É a Mon Blast Ele deu Tóxico Mas Eu tenho uma Barry Então tá de boa Mais um Thunder Aqui Ela já morre Acredito Boa Morreu Os caras usam Tóxico Pra caramba Né É Ele vai usar O resistil Pra dar Tóxico Também Nossa Arrancou nada Mano Nossa Vou falar SDF Mano Vamos tentar A Mon Blast Pra ver Ah Vá Outro Team Stal Mano Eu não acredito Hoje é dia de jogar Contra o Team Stal Pelo amor de Deus Ai Celestilo Vai Já vi que não vai rolar Aí Vou dar Tóxico Pra ver se eu pego O próximo Gente ainda tem o Groudon Mas eu preciso Buffar alguma coisa Ah ele buffou a Amnésia É Eu Eu blefei Ele Ele foi mais Conciso No que ele queria fazer Eu posso Colocar o Groudon E E dar Um Sword Dance Aqui né Aí ele saiu Ele vai dar Earth Power Ele vai dar Earth Power Vamos tentar Dar um Fire Punch Pra ver Ele é mais Rápido Já percebemos Queimou Já era Pessoal Perdemos Essa daqui Não dá Não dá Não dá Não dá Ele vai ter Ele vai ter Earth Power Com certeza Aqui ó Um Earth Power Já era Aí Falei É Nós estamos Ferrados Porque tipo A gente já Não tem mais A A gente já Não tem mais A 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 Ele Pra matar Esse Pra matar Esse Esse Arceus Ali Vai ser Muito Tenso Mano Andalith Seed Inicialmente Fire Blast Acertou Tancou até pouco Dá pra Tancar Acho que ele vai Colocar O Reg 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 Steel Ali De novo Não Colocou Arceus E ele pegou Poison Então quer dizer Que ele Não tá usando A Barry Ou se tá Usando Ele Será que ele tá Usando A Barry De Sleep Deu Comeback Entrou Reg Steel De novo Dá um Heavy Slum Vai Ranquei Bastante Agora eu sei Que mais Uma Eu mato Então tá De boa Tentada Tóxica Colite Seed Vamos Leite Seed Que Leite Seed Vai Pegar Sabia Que ele Usa Art Heavy Nancou Nada Dele Eu precisaria Colocar Tóxica Nele Mas ele Vai Colocar De novo O Reg Steel Não Entrou Cosmo Tinha Que entrar O Tóxica Nele Deu Cosmic Power Agora ele Vai Sair Ele Vai Colocar O Reg Steel Ele Não vai Querer Deixar Tóxica Nossa Era pra Pegar O Leite Seed Mano Por que Que não Pega É O ruim De jogar Sem Stealth Rock É isso Aí Pessoal Os Caras Ficam Nessa Bagunça Ali Tempo Todo Dormindo Não Não Dormir Nele Não Tá Não Podia Tentar Corar Um Pôr Um Pôr Pôr Dark Cry Pra Ver Se faz Alguma Coisa Vamos Pôr Dark Cry Só Pra Ver O que Que Vira Mega Pijote Tentar Dar Hipnose Pra Ver Vai Que Pega Ele Já Perdeu A Barry Nem Uai Não Perdeu A Barry É Mas Pelo menos Agora Eu sei Que Eu sou Mais Rápido Aí Faltou Neste Plot Cara Eu Tô Num Ódio Dessa Build Que Eu Acabei Fazendo Que Vocês Não Tá Entendendo Pior Build Ever Porque Tipo Era Só Ter Neste Plot Ali Mano É Tanto Que Eu Não Tô Nem Usando A Slud Mano Aí Eu Apertei Errado O Negócio Aff Mano Acredito Segunda Partida Que Eu Perco Por Que Eu Não Tenho A Skill Stealth Rock Também Porque Os Caras Tá Folgados Olha Vocês Estão Vendo O Cara Só Fica Trocando Até Agora Esse Cara Não Atacou Tem 35 Turnos Que O Cara Tá Trocando De De Bichinho De Um Pro Outro Assim Ó 35 Turnos Ainda Bem Que Nossa Tá Pegando Bastante Dark Pulse Eu Queria Matar Mesmo Era Boa Ó Menos Um Arceus Esse Que Eu Queria Colocar Pra Dormir Juggenau Tidosa Ele Já Atacou Direto Nem Esperou Vamos Ver Se Agora Pega Se Ele Não Tiver Hash Que Eu Tô Desconfiado Que Esse Cara Tem Hash Mega Hash Shield Tá Dormindo Dá Um Dark Pulse Agora Ele morre No ataque Ele Morre No ataque Se ele Não Troca Ele Morre Boa Menos Um Tá A gente Tem Que Tomar Cuidado Tem Mimikill Ainda Mano Caraca E Agora Será Será Que Pega O Hipnose Vamos Ver Pegou Mas Será Que Ele Tem Barry Tem Barry Mas O Hipnose Pegou Vamos Lá De Novo Sou Mais Hábido Do Que Ele Nossa Ele Pode Dar Aquele Nossa Ainda Bem Que Pegou Nossa Esse Hipnose Tá Pegando Absurdo Tá Vamos Vamos Atacar Aqui Então Dark Pulse Cara Esqueci De pôr o Vídeo Para Parar De Gravar Com 30 Minutos Agora Que Eu Vi Vamos Ver Se Não Crash É Porque Antes Crash ava Por Isso Que Os Vídeo Em Média Tinha 30 Minutos Mano Os Caras Não Param De Trocando Tô Ficando Agonia Cara Porque Tipo Ele Só Troca Tempo Tempo Todo Tô Ficando Agoniado Cês Não Tá Entendendo Morreu Eu Acho Dark Pulse Morreu Também Entrou Minha Kill De Novo Vou Dar Dark Pulse Que É Step Entrou Cosmo Que Eu Acho Que Também Tá Morrendo Nossa Morrendo Ele Vai Tá Agora Vai Levar Um Hit E Vai Morrer Mano Eu Não Acredito Que O Dark Cry Vai Virar Essa Partida Só No Sleep Mano Mano Dark Cry Vai Virar Uma Partida Gente Eu Não Tô Acreditando Que O Dark Cry Com Sleep Vai Virar Essa Partida Não Tô Acreditando Eu Vou Atacar Simplesmente Mano Porque Tipo Ele Já Ele Tem Pou Eu Já Já Usou O Desgustes Já Dele Né E Eu Acho Que Eu Flintei Também Porque Ele Não Deu Nenhum Golpe Matou Beleza Vou Entrar Aqui De Celestila Que 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 Tenho Que Fazer Aqui Coloco Lit Seed Deu Drain Punch Eu Acho Que Eu Tenho Defesa Nossa Nossa Tem Demais Nossa Eu Errei Mano Vamos Game Me Ajuda Também Pelo Amor De Deus Aí Acertou Beleza Agora Agora A gente Tem Que Acertar O Toxic Outra Sword Dance Toxic Pegou Também Vou Dar Um Heavy Slank Eu Acerto Heavy Slank Depois Eu Dou Protect Eu Acho Que Ele Já Vai Estar Na Bad Nem Precisou Era Só Ter Dado Heavy Slank Mano Dark Cry Mitou Mitou Só No Slip Pirei Pirei O Dark Cry Controlou O time Do cara Inteiro Só No Slip Eu Nunca Vi Gente Eu Nunca Vi Isso Acontecendo Na vida Eu Nunca Vi Isso Pirei E Eu Achei Que Slip Não Ganhava Jogo Nesse Game Nessa Tier Chocado Chocado Não Acredito Que o Dark Cry Fez Isso Até Agora Nossa Mano Sinistro Se Dois Metal Zão Ali Vou Dar Alixeed Deu Ice Mancou Bem Pouquinho Cara Eu Vou Fazer Assim Eu Vou Pou Graudon Porque Ele Tem Muito Bicho De Aí Ó É Eu Vou Fazer Assim Eu Vou Pou O Graudon Porque Ele Tem Muito Bicho De Metal Que Eu Tenho Que Matar Esses Bichos De Metal Dele Para Conseguir Fazer Alguma Coisa Aí Ele Deu Stealth Rock Se Pai Ele Troca Agora Eu Acho Tomara Que Troca Não Dá Rewind Não Vai Dar Ross Filho Da Mãe Tá Vou Dar Toxic Vamos Ver Se Entrou Entrou Tandros Ok Vou Pôr o Graudon Aqui De novo Dessa vez Eu vou Dar Fire Punch Que Eu já Vi Que Ele Não Vai Deixar Eu Buff De De Jeito De Ele Não Vai Deixar Eu Bufar Fire Punch Deu critical, mano Agora ele viu que eu vou dar Fire Punch Então pode ser que ele troca Não, mas ele arrancou muito dano Ele vai pensar que ele vai dar mais dano Fire Punch, vai Agora se ele critar de novo Pelo amor de Deus, né Tá, mais uma ele não mata Mas eu vou ficar muito no Red Aí, ó Nessa range aqui eu morro por Mewtwo, por exemplo Que é o que eu acho que ele vai fazer Aí E depois pra mim entrar vai ser tenso Ele deve ter Piste Strike Vou tentar pôr a Xernias Bio Ice Vou tentar pôr a Xernias Se ele tiver Piste Strike Eu tô ferrado Por quê? Porque aí ele vai dar dano físico Entendeu? Não vai ser dano mágico Vamos ver, Bomb Lash Nossa Caracas, mano Ele ficou só no, ó Só no Red ali Eu vou Dar outro Bomb Lash Tanto faz Ele tirou o Mewtwo Colocou o Gengar O que não é ruim É, agora entendi Por que que ele pôs o Gengar Eu vou pôr aqui a Celestilla De novo Porque eu preciso curar o Graudon O Dalit Seed Deu Shadow Ball Um Heavy Flank Eu mataria ele Se fosse o caso, viu Se ele deixasse, é claro Mas ele não vai deixar, não Entrou o Skarmory Vai dar Spikes Com certeza E aí É, agora o Graudon Não entra nunca mais Não tem como O Graudon Não entra mais Não, não entra Por causa do Stealth E do Spikes Olha lá Dá Fire Blitz Vai Vê se mata logo É, arrancou um tanto bom Dá um High Jump É, ele ficou bem na Head, né É, o Graudon já era Infelizmente Eu posso entrar com a Vamos de Dark Ride, né Vai fazer o que Não tem jeito Olha o tanto que esse cara curou, mano Vou tentar dar Sleep Acho que ele tem Hash Acho que ele tem Hash, pessoal Porque ele Ele não Ativou Barry Entrou a Serperior Levou bastante dano Inclusive Vou dar Slud Bomb Será que é pra isso Que minha Slud Bomb Vai servir É, ela curou bastante Morreu Eu nem vi se ela Tinha ou não A redução de defesa E tal O Mewtwo dele Tá bem fumado Também Eu não sei Se ele entraria De Mewtwo, não Se bem que se pegar O Hypnose aqui Vai ser top, né Será que esse aqui Também não tem a Barry Fica aí essa questão, né Porque de fato Eu errei É, tá bom que pelo menos Entrou um que é meio safe Dá outro Fire Blitz Aqui Ele não tem mais O Agron Eu acho que o Agron Dele tá fumado Ele deixou Na verdade Tentou dar Poison Não sei se foi uma boa Player da parte dele Talvez sim Talvez não Mas alguém Vai levar esse dano Ah, ele deu rush Por isso que ele não Preocupou Opa Aí sim Aí sim Não Perdi Mas tipo Tá ótimo Entendeu Eu ainda tenho Cosmon aqui Tem a Chernias Que eu posso forçar Alguma coisa Mas eu vou pôr o Darkrai Porque eu já vi Que o Darkrai Tá pondo uma pressão nele Eu já vi que o Darkrai Tá deixando ele Desconfortável Tá, ele tem o Mewtwo Talvez ele é mais rápido Talvez eu sou Eu sou um Mega Darkrai O Darkrai tem muito speed Apesar que o Mewtwo Também tem muito speed Mewtwo dele tem hash O que é Very bad Nossa, arranquei A metade do HP dele Vamos dar mais um ataque Então se ele ficar na minha frente A possibilidade dele morrer É muito grande Não sei se ele me mata Não há esse não Não, não matou Mata logo o Darkrai Vai, faz isso pra gente Isso, boa 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 Excelente, mano O Mewtwo Era uma das minhas preocupações Eu ainda tenho Um Chernias lá guardado No back, né A gente matou O Skarmory Que era Esse era o outro Que ele tinha Era justamente esse Que eu tava pensando Como que a gente ia fazer Vamos dar um Dark Pulse Se pegar o Sleep Na próxima Eu acho que ele já morre Inclusive eu acho que ele já morre Na próxima normal Não, ele já morreu agora Eu não sei qual que é o último Eu esqueci Mas era um time Full Stall Odeio o time Stall Vocês me conhecem Stall tem que morrer Não tem jeito Ah, é um Gengar Dark Pulse Cara, não tem skill Não tem skill que ele tenha Pra me matar Não é possível que ele me mata Num Slut E é isso Mais um Stall FDP Que vai pra casa Da mãe dele É isso O cara vem me jogar De time Stall Num sábado 10 da manhã 10 da manhã Ah, se ferrar Uh Essa foi top Nossa, essa foi top Meu Deus Que partida linda Meu Deus Uh Nossa, meu coraçãozinho Não aguenta Acabou, né? Dá pra montar time? Acho que tá em cima do horário Nossa, deu até erro de internet Então é isso, meus queridos O vídeo vai ficar por aqui Obrigado por assistir Dá like, compartilha Se inscreva no canal Comenta aí embaixo O que vocês acharam Beijo vocês no próximo vídeo E tchau Caraca, esse Dark Knight Jogou demais, meu Deus Nossa Senhora Sleep Supremo, mano